O Banda Cidade está de volta e olha só, até sexta-feira, 12 agentes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, vão estar circulando por Uberlândia para verificar se há irregularidades em construções e tem um olhar especial para os bairros mais novos. O principal objetivo da Blitz é verificar a presença de profissionais habilitados e a anotação de responsabilidade técnica dos serviços de engenharia. Os alvos da Blitz são construções nas regiões que estão em crescimento na cidade. Nós vamos nas áreas de expansão do município, as áreas que têm uma demanda maior por profissionais. Cerca de 600 obras devem ser fiscalizadas até a próxima sexta-feira em Uberlândia e logo nos primeiros dias já foram encontradas diversas irregularidades nas construções. As mais comuns são a falta da placa, a ausência de engenheiro e também a falta de registro da empresa junto ao CREA. Nesses casos, o fiscal já lavra o alto de infração no momento da vistoria. O empreendimento ou o contratante tem o tempo para fazer essa regularização, contratar o profissional e tomar as medidas cabíveis. A multa pela falta de placa da obra, por exemplo, é de 681 reais. Já se for a falta de engenheiro, a empresa é multada em 2.271 reais. Além de lavrar o alto de infração, o CREA também faz uma comunicação das irregularidades aos órgãos competentes, como o Ministério Público, Prefeitura e Defesa Civil. Na maioria das vezes, as pessoas não têm o conhecimento que a profissão de engenharia é regulamentada. Então, assim, às vezes a pessoa quer fazer uma obra, quer executar o empreendimento, mas não tem o conhecimento da lei. O CREA também faz a averiguação das denúncias que chegam até o Conselho. Hoje, o CREA Minas tem o app, que pode ser baixado, e você faz a denúncia de forma anônima, tira a foto do empreendimento e manda para o jacar direto na caixa e e-mail do fiscal. Então, assim, agiliza bastante esse processo de fiscalização. Então, assim, agiliza bastante essa questão.